Olá, meus leitores lindos, aqui é a Stéia do Livros de Romance e hoje a gente vai falar sobre Black Friday. Mas antes de falar sobre a Black Friday, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. É de graça e ajuda muito o meu trabalho. E se você tem outros amigos que estão esperando pela Black Friday, divide esse vídeo com eles pra que essas dicas cheguem pra todo mundo. Tá chegando a data mais esperada por todo mundo em novembro. Tá todo mundo esperando pra comprar um presente de Natal, pra se afogar nos livros todos. Porque ano passado a Black Friday foi bem legal. Eu comprei várias coisas, até eu fiz um vídeo aqui pro canal, se você quiser ver eu vou deixar ele aqui. E teve algumas promoções legais. Mas também teve bastante coisa que falou que era promoção, não era bi-promoção, então é legal. Eu acho que eu já tenho experiência de algumas Black Fridays, eu trabalho no e-commerce, então eu posso dar umas dicas mais focadas pra vocês. A primeira coisa é que assim, os e-commerces eles exageraram, exageraram esse mês. Mês da Black Friday, pré-Black Friday, esquenta lá. Gente, não existe isso. Black Friday é a última sexta-feira de novembro. Acabou. A primeira dica é turma bem, da quarta-feira pra quinta-feira. Dificilmente os sites vão abrir meia-noite, a gente sabe, quem já passou pela Black Friday sabe. Meia-noite abre a fila do site. Americanos e Submarino, principalmente, eles abrem uma fila pra você entrar no site. Porque realmente há muita gente tentando entrar de uma vez. E sei lá, não sei se porque o servidor não aguenta, se eles querem fazer um charme pra você ficar mais ansioso ainda. Mas o fato é, você não vai conseguir comprar nada meia-noite. Então se você realmente tem interessado em comprar alguma coisa na Black Friday, esteja descansado. Porque você vai conseguir comprar isso dela pras três, quatro horas da manhã. Então é um dia que você vai ter que se sacrificar aí pra aproveitar um preço bom. Então, durma bem. Se você já sabe o que você quer comprar na Black Friday, faz uma pasta de favoritos no seu navegador. Seja ele qual for, todos têm favoritos. E já salva a página desse produto, desses produtos, em todos os sites que você sabe que tem esse produto. Porque aí de vez você fica caçando, fazendo busca, sabe, tudo isso, você já tem tudo salvo. Você vai abrir todas essas páginas de uma vez só e não perde tanto tempo. Porque na Black Friday, tempo é um negócio muito importante. Porque às vezes abre uma promoção bombástica e assim, tem, sei lá, três produtos. Então a pessoa que é mais rápida é a pessoa que compra. Então já deixa salvo no seu navegador, porque aí é só você clicar no botão e vai abrir tudo lindo e maravilhoso. E também já se loga no site, porque a partir do momento que você já se logar, quando você colocar pro carrinho, é só pagar e acabou. A terceira dica é tenha foco. Eu sei que na Black Friday a gente fica meio doida assim, porque tá tudo meio que em oferta e aí você quer comprar tudo. Mas tenha foco, veja aquilo que você realmente quer comprar e aquilo que você realmente precisa. Eu tenho esse problema sério, eu dou essa dica pros outros, porque eu tento seguir também. Eu sou uma pessoa que não pode ver promoção. Eu vejo promoção, tinha um comercial muito bom, eu não lembro qual é a marca, que aí falava, ah, tava na promoção. Eu sou essa pessoa, tava na promoção, eu fui comprar. Então eu falo isso pra vocês, porque eu também tento, que é ter foco. Porque você compra o que você realmente quer, acaba não ficando, se distraindo com promoções menores e perdendo o foco daquilo que você realmente queria comprar. Durante a Black Friday, em novembro, na primeira semana, várias lojas aumentam o preço. Pra falar pra você na Black Friday que tava em promoção e nem tava. Eu tenho um plugin muito bom que chama By Show, eu vou deixar pra vocês o link aqui no box de informações. Ele mostra pra você, assim, não tem de todos os produtos, mas tem de vários. Mostra o gráfico do preço desse produto. Então você vai, mais ou menos, saber qual que foi a evolução do preço do produto pra saber se ele realmente tem oferta. Claro que, assim, se você quer muito comprar uma coisa, acho que você meio que já tava pesquisando. Mas é sempre bom, esse plugin é muito útil, na verdade, pro ano inteiro. Eu uso ele sempre, ele tá, assim, instalado no meu navegador, ele fica lá. E aí, quando eu entro no e-commerce, que ele tem um histórico, ele me avisa. Isso é muito útil. A outra dica é pra você ficar ligado a níveis de romance. No Facebook e no Twitter eu sempre cubro as melhores ofertas. Eu procuro tanto pra mim como pra vocês. Então é só ficar ligado no Facebook e no Twitter. Eu vou deixar aqui na tela e aqui no box de informações os links pra você me seguir no Facebook, ser meu fã, e no Twitter. Porque lá eu vou sempre jogar as melhores promoções de livros, principalmente. Mas de coisas românticas também, porque agora no blog eu tô falando sobre outras coisas. Então tudo que for do universo romântico e tiver em promoção de verdade, porque eu já tô olhando faz tempo, eu vou jogar ela pra vocês. Então já fica a dica. E minha última dica é tenha paciência. Tudo na Black Friday é uma questão de paciência. Você vai ter que ter paciência, porque o site trava, na hora de pagar trava, tudo trava, você demora pra receber um e-mail de confirmação. É normal, porque os sites estão muito congestionados. E por melhor que seja a estrutura, normalmente ela não aguenta tanto. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, porque isso ajuda na divulgação do vídeo. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!